Essa incessante ruminação sobre a morte pode ter traços mórbidos, inclusive, e pode se configurar como um suicídio lento e gradói. La Roche Foucault, ele tem uma frase lapidar sobre a morte. Ele diz o seguinte, não se pode olhar de frente, nem o sol, nem a morte. Se olharmos o sol, nós nos cegamos, e se tentarmos olhar a morte, nós nos perdemos. E Freud também pensava algo nessa mesma direção. Freud dizia que o ser humano não acredita na própria morte. Ou seja, nós, seres humanos, estamos convencidos, lá no nosso inconsciente, nós estamos convencidos de que nós somos imortais. Habitua-te a pensar que a morte para nós não é nada, pois não existe nada a temer na vida para quem está convencido de que não há nada a temer em deixar a vida. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque é temível a sua chegada, mas porque é temível o esperá-la. Porque se uma coisa não nos causa dano algum com sua presença, é tolo entristecer-se ao esperá-la. A morte não é nada para nós, porque enquanto vivemos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós é que não estamos. Esqueçamos a morte, vivamos a vida.